Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito, mas muito interessante, pra mim, na verdade, acho que é o tema mais interessante que a gente já trouxe, pelo menos até agora, que é exatamente essa nova onda de jogos de tiro que estão sendo desenvolvidos por uma única pessoa. Pelo menos guerreiros, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth, hoje eu estou aqui com o Cascado, mais uma vez, Cascado já virando o sócio do nosso papo tático. A gente está aqui, como todas as sextas-feiras, às 21 horas, estamos aqui para poder debater, para poder conversar a respeito dos temas. Nem sempre debatendo, já que muitos temas a gente concorda, mas às vezes a gente discorda também de algumas coisas e tal, e não tem problema nenhum, a gente está aqui para poder trazer as nossas opiniões mesmo. E hoje, como vocês já notaram aí no título, na capa, enfim, tudo mais, hoje a gente vai conversar sobre um tema muito, mas muito interessante, pra mim, na verdade, acho que é o tema mais interessante que a gente já trouxe, pelo menos até agora, que é exatamente essa nova onda de jogos de tiro, que estão sendo desenvolvidos por uma única pessoa. A gente sabe o quanto que os jogos, hoje em dia, eles se tornaram mais elaborados, principalmente mais do que os de antigamente. Então, até meio que parece uma loucura, assim, a gente imaginar que uma única pessoa possa desenvolver um jogo nesse nível. Inclusive, alguns jogos que a gente vai citar aqui, realmente, tem nível de AAA, assim, uma coisa realmente absurda. Então, eu acho que é uma excelente pauta pra poder a gente trazer aqui, né? Vamos começar aqui o nosso papo tático com o primeiro jogo, né? Vamos colocar logo em pauta aqui o primeiro jogo que a gente vai abordar, que vai ser o Road to Vostok. Esse aqui, eu acho que é o melhor jogo pra gente começar aqui com o nosso papo tático, porque, além de ser um jogo bem promissor, ele é o único dentre esses aqui que já tá disponível pra ser jogado, inclusive, né? Se você tem um PC aí, basta entrar lá na Steam, tem lá uma demo dele pra poder testar agora mesmo. Inclusive, tem vídeo dele aqui no canal, testando, falando a respeito dele. É um jogo super interessante. Um jogo que mistura vários elementos aí, elementos do Stalker, elementos do Metro, do Tarkov, né? Ele tem uma vibe muito Tarkov, né? Aquela gameplay mais pesada, a movimentação, assim, as armas e tal, a balística. Ele lembra bastante Tarkov nesse sentido. E aí, Cascada? O que você acha? Não sei se você já chegou a jogar esse jogo. Se não jogou ainda, já fica aqui a recomendação, porque, olha... Cheguei, cheguei a testar o jogo, né? Até na época, acho que eu não me recordo muito bem como é que foi a questão do download e tal, porque, geralmente, quando o jogo tá sendo desenvolvido, alguma coisa assim, às vezes tem esses problemas, né? Mas, assim, a minha experiência em geral com ele, eu não tive uma experiência tão boa porque ele tava trancando muito a imagem pra mim, né? Tinha muito Stunt and tal, então eu não tive, assim, uma experiência muito boa em função disso. Mas a ambientação dele eu achei interessante, bem interessante, porque realmente remete a jogos como Stalker, né? Sim, sim. E Stalker, nossa, é jogaço, né? E eu achei interessante desse jogo, né? Que ele é desenvolvido por russos e, claro, aquela questão... Um russos. Um russos. É, por um russos. Eu falei russos em geral, assim, porque é um russos e é uma zona pós-apocalíptica e, curiosamente, né? Pra trazer pros momentos atuais, né? Seria na fronteira entre a Finlândia e a Rússia, né? Então, interessante que eles trouxeram exatamente, assim, uma... Eles, não, ele, né? Ele trouxe, assim, o desenvolvedor trouxe essa questão de conflito, né? Entre fronteira, né? E a questão da sobrevivência, né? O que é algo bastante peculiar, assim, quando se trata de jogos russos, que tem também no Shinobi Light, né? Tem algo, assim, bem parecido. Pra um jogo desenvolvido por uma única pessoa que tá em estágio alfa, ainda nem no beta entrou, ele tá muito redondo, muito redondo mesmo, sabe? Dá pra você jogar direitinho, tem um mapa só, tem uma área ali que você pode explorar e tal e aí você pode jogar com ou sem NPCs, se você quiser, pra poder dar uma testada. Os NPCs são bem agressivos, diga-se de passagem, né? Você vacilar, você toma mesmo deles. Acho que vai dar muito certo, né? Inclusive, eu torço pra que dê muito certo, porque esses jogos, assim, eles trazem o que tem de mais criativo na mente do desenvolvedor, né? O cara sozinho, muitas vezes a pessoa pensa assim, porra, mas esse cara aí, o cara sozinho fazer um jogo e tal, mas é exatamente aí que tá a questão. O cara sozinho, ele pode pôr pra fora aquelas influências dele sem necessariamente estar cheio de amarra, como um estúdio, né? Normalmente, o estúdio é cheio de amarra pra todo lado, é investidor falando que não pode isso, que pode aquilo, tem um monte de gente colocando o dedo ali, é diretor disso, é diretor daquilo. Ah, porque fulano disse que a grana tá curta, não dá pra fazer. Ah, porque a gente tem pouco tempo, não dá pra fazer isso. Ah, porque os acionistas não querem isso, porque, sei lá, vai pegar mal. Então, assim, querendo ou não, o cara sozinho, ele pode fazer o negócio, assim, não totalmente, né? Mas, praticamente, do jeito que ele quiser. É, desimpedido de qualquer tipo de opinião, é fora, né? Do terceiro, né? Beleza? Vamos dar continuidade aqui. A gente acabou de falar sobre o Road to Vostok, então, vamos continuar aqui, porque agora a gente vai falar sobre um outro jogo igualmente interessantíssimo, que é o Direct Contact. Cara, esse jogo aqui, ó, deixa eu falar a vocês. Esse jogo aqui, ele despertou muito a minha curiosidade quando eu vi, assim, primeiramente, né? Era um jogo bem desconhecido aqui da comunidade brasileira, porque, assim, apesar de ser um jogo de tiro tático super interessante, como, de fato, eu trouxe aí depois e tal, ele era só mais um jogo, digamos assim, né? Era só mais um jogo que estava sendo desenvolvido, estava sendo desenvolvido por uma única pessoa também, assim como o Road to Vostok, só que ele não tinha, né, aquele, nenhum apelo, era só mais um jogo, né? Mais um jogo de tiro sendo desenvolvido por um cara aí e tal. E aí, eu comecei a pesquisar especificamente sobre esse jogo, para poder fazer o vídeo que eu fiz sobre ele, né? E aí, fuça uma coisa daqui, fuça outra dali e tal, Cara, eu acabei descobrindo que o cara que está desenvolvendo o jogo, o único cara, diga-se de passagem, né? Um cara só, era um brasileiro, que não estava morando no Brasil e tal, há muito tempo, mas o cara era brasileiro. E isso, eu falei, nossa, cara, isso aqui é uma informação super importante, porque eu fui repassando todos os vídeos, não eram muitos, na verdade, né? Acho que só tem, antes do meu vídeo, do vídeo que eu postei, acho que só tinha uns três vídeos. E aí, quando eu vi esse detalhe, eu falei, Cara, esse é um detalhe que faz toda a diferença, e que ninguém está falando. E aí, eu baseei exatamente o meu vídeo em cima dessa informação. E aí, quando eu trouxe essa informação, aí sim, aí sim, o jogo ganhou muito mais atenção, por parte da comunidade brasileira, né? O vídeo que eu fiz aqui, inclusive, deu uma viralizada. Hoje, ele já está com mais de 60 mil views aí. Você chegou a dar uma olhada também, Cascado, no Direct Contact? Já conhecia? Conheceu depois do vídeo aqui? Conta aí pra gente. Eu conheci, sim. Foi através de um amigo lá do meu esquadrão, o Stalker. Ele achou o vídeo e começou a exibir no Discord pra mim. Pô, o que é isso aí? Parece Ghost Recon, mas em primeira pessoa e tal. E a pegada seria basicamente isso, né? Um jogo que seria um meio de campo entre um simulador, como, digamos assim, um arma, um ground branch, e um jogo mais arcade, como um Ghost Recon, né? E achei interessantíssima, assim, a forma como foi feita a gameplay, a forma de infiltração na casa, as animações, a balística. O jogo realmente é muito interessante, ele tem vários aspectos interessantes. E a partir disso, até eu fiz contato também com o desenvolvedor. É engraçado que a gente fez caminhos diferentes, né? Eu acabei no Discord dele, conversei um pouco, ele até me passou um vídeo pra exibir no meu canal, e eu acabei, em função das coisas da época que eu tava fazendo, acabei deixando pra trás e... Eles têm novos vídeos, né? Então aquele vídeo nem acabei postando. Mas, realmente, o jogo, assim, ele é muito promissor, né? Eu realmente espero que dê muito certo esse jogo, porque vai ser uma novidade, né? Trazer um jogo que seria um meio de campo entre um simulador e um arcade, ele pode reunir o bom dos dois mundos, né? E acho que a proposta seria bem interessante. E ali, também, eu achei curioso a forma como eles colocaram as animações, porque, pelo que eu me recordo, do primeiro vídeo que eu vi, eles tinham que ir atrás de um VIP. E depois eles chegam lá e acho que ele tá abatido numa banheira, uma coisa assim, não me lembro, ou num quarto. E aí tem sangue pelo local, tem forma de como quebrar o vidro pra atirar e tal, tem alguém que pode ficar... O inimigo pode ficar na janela te espreitando pra atirar. Então, achei muito bom, assim, a proposta, né? Vamos pro nosso próximo jogo aqui. Por quê? Porque o próximo jogo, olha só que interessante. Esse aqui também tem história, viu? O próximo jogo é o Spectrum. Esse aqui, com certeza, é que o pessoal vai ficar sem entender nada mesmo, porque esse jogo aqui é igualmente... Tá rolando as gameplays aí, né? Eu fui, baixei as gameplays, coloquei aqui pra poder... A associação ficar melhor, né? Então, esse jogo aqui, ele é um jogo que tá num estágio mais inicial, digamos assim, de desenvolvimento, só que também ele tem chamado bastante atenção pela atmosfera, né? Ele tem essa vibe aí, Splinter Cell. Lembrando que todos os jogos que a gente tá comentando aqui, todos esses jogos tem vídeo aqui no canal. Eu falando sobre eles aí, dando mais detalhes sobre eles. Então, se vocês quiserem ver mais detalhes sobre cada um desses jogos, é só pegar o nome aí e anotar ou depois dar uma olhada na live, beleza? E esse jogo aqui, ele mostra uma outra coisa que eu até falei agora há pouco aqui, que é em relação a essa qualidade dos jogos indie, né? Essa qualidade dos jogos que estão sendo desenvolvidos, mesmo por uma única pessoa. Interessante isso. A gente tava falando agora há pouco aqui sobre a questão da liberdade criativa. Então, pare pra pensar. Dificilmente uma desenvolvedora grande iria apostar num jogo como esse, por exemplo, né? Só que aí, o cara desenvolvendo só, ele pode apostar nisso, porque é um projeto dele, né? É uma coisa realmente que ele não tá se importando se vai ser um grande sucesso, se vai dar muito dinheiro e tal, né? Igual uma grande desenvolvedora que, logicamente, vai focar muito mais nisso, porque tem funcionários pra pagar aquele negócio todo e tal. Essa gameplay que tá rolando aí é uma gameplay do Blue Drake. Esse vídeo aí, na verdade, esse jogo, ele foi apresentado pelo Blue Drake. O cara que tá desenvolvendo o jogo procurou o Blue Drake pra poder mostrar a ele o jogo, né? Pra ver se ele tinha interesse em divulgar e tal. E aí, ele acabou realmente fazendo um vídeo a respeito, falando um pouco e tal. Eu vi também o vídeo lá no canal dele e fui correr atrás de mais informações aí. Um jogo que eu achei super interessante, um jogo de espionagem. Como eu disse, ele tem... Ele passa muito essa vibe meio Splinter Cell, assim, só que em primeira pessoa e tal. Ele tem umas mecânicas legais, ele tem umas mecânicas ali pra poder entrar nas portas, tem a questão do relógio e tal. O gráfico também achei legal e tudo. Lógico que tudo muito inicial, né? Mas, como eu disse, tá sendo desenvolvido. É, como tu falou, eu vi também no canal do Blue Drake, depois eu vi no teu canal, né? E, cara, achei bem interessante, né? Porque, realmente, até pelo traje que tá aparentemente sendo vestido, lembra Splinter Cell, né? As cores também, assim, o ambiente lembra um pouco, né? Como é os últimos, né? Splinter Cell. Tem uma vibe, tem uma vibe muito Splinter Cell, né? Sim, sim. E é focado em furtividade, né? Porque, pelo visto, ele só é munido de pistola, eu não vi uma outra arma. Não me lembro se tem uma outra arma, mas os inimigos estão melhor equipados, né? Agora, o que eu não gostei, que eu gostaria que fosse mais realista, é pegar essa arma virada, né? Pegar arma virada assim, que é o que até foi feito, acho que no Blacklist, no Splinter Cell Blacklist, não tem... Os operadores não costumam pegar arma assim, porque o caimento da bala é diferente, né? Tem alguns aspectos do cenário que lembra muito o Double Agent. Não tem as torres ali, as escadas. Achei bem interessante. Sim, sim. Mas eu acho que ele ficaria aqui, aqui já viajando um pouco aqui, sei lá, uma sugestão, eu acho que ele ficaria maneiro, mais naquele estilo de gameplay, como se fosse aquele... O Vegas, né? O Vegas 1 e 2, o Rainbow Six, aquele que... Ah, sim, entendi. Ele é em primeira pessoa, mas quando você entra em cover, fica em terceira, esse tipo de coisa, acho que dá uma dinâmica legal. Tem um outro jogo também que é o Deus Ex, né? Deus Ex também é assim. Quando você entra em cover, fica em terceira pessoa, acho que dá um charme legal isso para o jogo. Eu acho que ficaria maneiro. Se ele quisesse adicionar isso aí, acho que ficaria bem interessante. Muito provavelmente não deve ter. Enfim, a gente sabe como é, né? É complicado. Para uma pessoa só fazer as coisas, é tudo sempre muito complicado. Mas que ficaria maneiro, ficaria isso aí, é verdade. É. Beleza, beleza. Vamos lá. Vamos para o próximo, né? Vamos para o próximo jogo aqui. A gente acabou de falar aqui do Spectrum, que é um outro jogo aí que está sendo bem aguardado. E esse agora, olha só. Vamos ver o que a gente faz aqui. Porque esse jogo aqui que a gente vai falar agora, ele é mais misterioso, viu? Eu até coloquei aqui como chamada dele, Projeto Sem Título, porque o jogo não tem nome. Olha só que coisa. Brilhoso, né? Ele nem tem nome. Enfim, eu deixei ele aqui por último, para poder a gente falar, porque, como eu disse, ele foi um dos que ganhou mais visibilidade, exatamente por causa daquele vídeo que viralizou lá no Twitter. Teve mais de nove milhões de visualizações e tal. Ah, lembro sim, lembro sim. Tanto que ele tem uma câmera que é no peito, né? Parece que é uma lupa, no formato de lupa, que ela se estende para os cantos, né? Que nem aquelas câmeras de ação de GoPro e tal. É, bem maneiro, bem maneiro. E aí, ó, essa gameplay aí, cara, isso aí foi uma coisa assim, deu uma polêmica absurda, porque tinha muita gente dizendo, não, isso aí não é a gameplay, isso aí é um vídeo real. Isso aí é alguém metendo bala nos outros aí e tal. Tá bem realista. Tá bem realista, bem realista. Só a forma como cai o corpo do inimigo ali, caído, que dá pra ver que não é... É, é, é verdade, é verdade. Mas assim, Mas tá muito realista o restante. No geral, no geral, ele tá bem realista, bem realista mesmo. Sim, sim. E gerou, gerou assim uma polêmica absurda, porque Twitter, o pessoal se divide. Aí, metade do pessoal tava dizendo que era, que era fake, que era, enfim, era um cara atirando e tal, e dizendo que era uma gameplay, e metade dizendo que não, que era um jogo, nossa, que jogo realista, incrível e não sei o que e tal, aquela coisa toda. E realmente tá muito realista, principalmente a movimentação. É. Tá parecendo a movimentação de uma pessoa mesmo, né? Mas... E era provisor, né? É, pois é. Se por acaso tiver novidade, pode ter certeza que eu trago aí. Beleza? Então é isso, pessoal. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E até a próxima.